Música Salve galera, Douglas Paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Undau Galera, jogo tá bem legal hein, gravei a gameplay de número 1 Vai tá aí na descrição a playlist tá, com o capítulo número 1 hein Mostrando o tutorial inicial do gamer A gente parou exatamente aqui tá, no último vídeo Se você tá chegando no canal através deste vídeo aqui, acompanha lá que tá bem legal Aqui a gente vai provavelmente encontrar a nossa residência né, um local aí pra gente poder tá construindo tá Aprendi também aqui que eu tô jogando pelo computador tá galera Então é o Alt tá, o Alt ele trava o mouse tá, pra quem tá jogando no computador aí Cara, a jogabilidade deste game está incrível Eu, 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 eu julgo dizer que eu não tá, eu não, não tinha certas expectativas aí para este game tá O único problema que eu tô vendo é a legenda dele né Porém, até no espanhol, achei, tá no espanhol né Até que ficou legal desse jeito, assim dá pra entender um pouquinho aí né galera Beleza, olha o chat aqui também ó Vamos ver se tem algum BR aqui Opa Conjunto Amo eu? Beleza, usar, vamos usar Ah, tá aqui ó, pijamas, entendi agora tá galera Beleza, então dá pra gente poder tá fazendo esse procedimento aqui Deixa eu ver o chat Mandar um salve aqui né galera Salve Douglas do Planetária Boletinaria Não dá pra eu, não dá pra, ah por isso que não tem BR aqui galera Douglas do Boletinaria, o caramba Tá, é, vamos sair Falar com o bonitinho manso aqui Tá galera, pode ser que essas coisas aqui eles Eu vou diminuir o som Tá, beleza, vamos colocar aqui Deixa eu colocar o Aumentar o som, tá galera Caramba, ficou muito baixinho agora Tá, 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 fica quieta aí Fica quieta aí, deixa eu aumentar Tá vendo, eu vim aqui no áudio que também 80% Eu coloquei pra 50% tudo Tá, vou deixar, vai 70 Tá galera, tudo aqui ó, beleza As configurações aqui Tá, pra você que tem essa dúvida aí também Eu quero ver aonde que a gente vai construir Tá, aí agora acho que ficou bem melhor Eita nós, usar sobrevivente ali o título Título desbloqueado Ah, eu acho que a gente não pode conversar galera Eu não entendi muito bem Mano, o designer, que jogo bonito Tá velho, eu gostei, gostei mesmo, tá Espero que a imagem aí também esteja bem agradável pra vocês Tá galera, ó a Sherry Beleza, Sherry, é assim mesmo Vamos falar com ela Eu não esperava ver você de novo tão rápido Você deveria restar mais Você foi doido muito ruim Uhum Ah, só um pouco de desbloqueado Não é grande problema Nada de grave, né Olha lá, fica mais fácil assim Cara, pra entender Tá, tá, tá Tá, tá Tá, tá Tá Estamos preparados para o serviço de memorial Beleza Beleza Ah, e é só esse pequeno tutorial, tá Galera Teve gente que não gostou, né Já queria já Direto, toma uma flor É algo que eu preciso falar com você Aproveite no centro de comandos Depois do serviço Beleza Vamos lá Mais uma missão aqui Tá, galera Muro Opa, que que é isso aqui, ó Ó, tem um bonitinho manso aqui, galera Vamos lá Interagir com este local aqui Beleza Essas aqui são as missões iniciais Beleza, galera Por essa falação toda aqui Acredito que Se for que nem Life After, né Ainda tem bastante falação Mas tem bastante missão também, né Tá quieto, Darts Tá vendo não O corvo Beleza Então, pronto Já foi realizado aqui Cherry Cadê Cherry Cherry Estamos na área Eu tô deixando a história, galera Mas comentem aí se vocês preferem Cortes Acho que não Fica melhor assim, né Eu estava esperando Para ajudar mais pessoas Mas tem Tem muito que eu posso fazer Nesta curta Mas uma vez que nós Chegamos à fora Temos que guardar Contra a nossa própria Temos que guardar Os antigos Gangsteres Criminais Tá, tá explicando, né Perdiu bastante gente Próximo Próximo Desculpa Eu não deveria ter trazido isso A vida é difícil para todos Eu não deveria deixar essa negatividade Que ele chegaram É mesmo, né É mesmo, né Beleza Ah, consola Ah, alienta Tere Vamos lá Não tem que se preocupar, Cherry Nós todos temos esses momentos Se falar sobre isso Se falar sobre isso ajuda Então eu estou feliz De compartilhar Algumas de seus Desculpa Obrigado por dizer isso Se sentir melhor já Tá sentindo melhor já Eu apliquei para acesso Para a rádio de rádio de rádio de rádio Para você Alguém me conhece aí Não, né Mas eu estou com o nick Como que está meu nick Eu nem sei como é que está meu nick Galera Deixa eu ver como é que está meu nick Aqui E galera Vamos parar um pouquinho Aqui, tá Eu estava verificando aqui As opções Não achei nada Aqui do meu nome Não Está tudo em espanhol Esse trem aqui Tá, galera Aqui está meu ID Tá Aqui eu acho que é para copiar Mesmo Ah, esse aqui só está disponível Ah, para renomear Só a partir do level 10 Vamos continuar fazendo aqui as missões Tá, galera Beleza E aqui tem um chat Cadê Sistema aqui de recompensas Vamos pegar, tá Deixa isso aqui Depois eu apago Olha aí As recompensas diárias Tá, galera A gente não pegou aí Tá Então já pega Será que tem bastante dias aí Tá Daqui a pouco Vamos abrir isso aqui Cadê Pera aí O que foi que ele te ganhou Tá Vamos abrir Abrir Então está vindo aqui Ah, eu estou na frente Tá, galera Está aparecendo aqui Carne Fibra vegetal Placa de armadura Um monte de coisa Que interessante Tá Beleza Deixa eu clicar aqui de novo Para ver se tem mais Ah, sistema aqui de amizade Também, tá Da Cherry Pedir ajuda para ela Não, não estou querendo ajuda Não, 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 galera Cadê aqui As recompensas A gente já pegou Acampamento Então vamos lá Aqui já ficou de noite Tá, galera Tem uma galerinha aqui Ó, tem um carinha aqui Tem um pessoalzinho aqui Que legal, né Vamos concluir aqui a missão Então Cadê onde que está pedindo Para a gente ir Aqui, ó Deixa eu tirar Esse esquema aqui Do Walt Olha a Matilda Salve Vamos conversar aqui Com ela aqui Ó, F História do refúgio Integrantes do refúgio Objetos Né, vamos colocar aqui Beleza O desastre Descubriu quatro anos Há Eles perderam a comunicação Com as headquarters Mas os refúgio Continuam vindo Eita, pega, mano Tem os carros Tem os carros Aqui, hein, galera Eu fui um dos refugiados Se eles não me levaram Eu teria sido O Walt Um tempo atrás Certo Mas, primeiro As coisas Ficam muito difíceis Nós sempre Estavamos Com certeza De comida Medicião E armas Tava tudo, né 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 Eles criaram tudo, né Tava 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 tudo, né Aliás, que acho que Tava tudo, né Eu não sei por que Mas, eu tenho a sensação Ele pensa bem Se você Pai E, porém Não esqueça de Estou ouvindo no rádio. O set está lá na mesa. Seja seguro de dizer oi a todos quando estiver conectado. Corre, garoto! Corre! Vai que é tu, atafarel! Olha lá! Sai da frente! Caraca! Vamos conversar com o Bonitinho agora. Eu quero ir pra casa. Eu quero ir pra casa. Mas você acabou... Cadê? Kane, né? Vamos falar com ele. Pra onde eu vou pra casa? Há quatro anos desde que o desastre chegou. Eu esperava que as coisas se calma agora, mas... Como você pode ver, o mundo ainda está passando por mudanças radicals. Os zombis estão ficando mais restos e estão crescendo em número. A segunda fase, a mutação está acontecendo agora. A maioria dos rádios aqui também tem criado mais poder de fogo e fortificaram suas bases. Agora eu acho que vamos entrar em uma nova crise. Os ravens precisam de pessoas que podemos nos confiar. Mais do que... Desde o muito baixo do meu coração, eu espero que você se juntem com a squad de ravens e se tornem conosco. Isso é ótimo! Estupendo! Eu entendo que isso deve se sentir muito sábado, mas nós realmente precisamos de você. Eu sei que ninguém se tornou fãs e mortos, mas... Nós não temos a intenção de perder a nossa casa, ou seja. Então nós, em todos os vivos, essa é a única maneira de nos proteger e dar a todos uma chance de viver. Mas a confiança é um luxo no mundo hoje. Ei... Estou seguro de que você já percebeu isso. Ninguém quer confiar em qualquer um além de si. Uma aliança? É quase riramente riramente. Então... Eu vou... Eu vou... Eu apenas recebi uma distração de Redwoods. Eles estão em descanso por zombies. Se nós viremos para o seu apoio, eles serão capazes de fortalecer o bonde entre nós e considerarem formos de armazes. Eu espero que vocês estejam capazes de proteger a Sherry e assistirem a Redwoods com ela. Mas ainda há algum tempo antes de você ter que sair. Você pode falar com a Catarina. Ela é a nossa característica. Eu vou te dar alguma coisa. Bem-vindos à primeira opção. Eu espero que vocês tenham bons notícias. Eu sou a Catarina. Porta da Rescuação Lieutenant. Estou atualmente em charge da defesa de defesa e operações táticas. Eu ouvi sobre o que você fez na cozinha. Então eu acredito que você conhece seus armazes. Mas, se você é novo para os Ravens, eu acho que há algumas outras coisas que você deveria saber. Além do Ravens, há um número de hospitais pequenos escutados em todo o continente. E nós chamamos de Outposts. Todos os Outposts estão expandindo e desenvolvendo. Então você pode receber todas as missões de missões. Assim como esclarecer um guarda de zumbis. Você só será disponível depois que você ganha a missão. Bem, provavelmente isso é suficiente para agora. Pegue a sua conta. Você também vai receber armazenamento e suprimentos de comida. Com a Linda. Eu vou ter que falar com a Linda agora. A Catarina está certo. O terror está em todos os lugares. Eu tenho que ser preparado. Preparação para combate. Entra a caixa de munições, tá? Elaborar este de onde estás. Pode ser aqui mesmo. Não está desbloqueado no sistema. Tá então. Vamos colocar o equipamento aqui, galera. Beleza, acho que foi. Agora deixa eu fechar isso daqui. E vamos continuar aqui a nossa missão, né? Ah, garoto! Eita, pica do dirá! Ainda bem que eu coloquei o... 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 A skin masculina, né, mano? Beleza? Tá vendo a skin feminina aqui, mano? Só os maiores? Ainda tem mais um pra gente falar aqui. Fala com o Clint. Vamos lá. Bem-vindo, amigo. Olá, eu sou Kai. Comerciante. 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 Aqui é como se fosse a Hope 101. Acho que é a Hope 101. Uma coisa assim que é lá do Life After. Nós vamos darmos a pauta de arma por gratuita. Pelo que eu entendi aqui vai ser a... É a cidade, né? É o que eles estão falando, né? Ah, entrar. Peraí que a gente precisa... Comprar. Vamos comprar um negócio aqui. A gente precisa comprar materiais básicos. Casquilho. Ah, a gente ganhou, tá? Da... Da premiação diária. Peraí, casquilho. Dois. Por que eu tenho que comprar 500? Vou colocar um só. Eu quero dar um só. Um. Comprei. Por que eu tenho que comprar 500, doido? Não sei se eu vou precisar de tudo isso. Acho que eu vou precisar de tudo... Ah, tenho que comprar 500. Tá. Vamos, então. Na verdade. Tá. Beleza, então. Pulsa para abrir a fórmula portátil, né? Agora sim. A gente tem os materiais ali. Elaborar para estar fazendo... A... A... A munição, né? Beleza. Será que ela caiu aqui embaixo? Não, né? Certo. Então, vamos lá. Recarrega as munições agora. A gente já sabe como é que é. Como que é? Eu não sei, galera. Opa. A cara já colocou. Isso aqui. Tá aqui, ó. 100%. Tá? Usa a caixa de munições para reparar as suas munições. Beleza? Tinha suficiente. Ainda precisa de comida e água. Beleza? Olha lá. É... Encontre a linda. Vamos... Cadê? Tá aqui do lado aqui, ó. Cadê? 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 Aqui, ó. Opa, tá aqui do lado. Aquilo aqui, ó. Ó, o cara já tá fazendo outro tutorial aqui também, tá? Tá lá. Tamo junto. Bem-vindo, nosso novo amigo. Estas suprimentos são para você. Free of charge. Mas, isso é um perco para os novos membros só. Você está em seu próprio para as suprimentos de agora. Você provavelmente pode imaginar como o tempo é para sustentá-lo desse tamanho, em um ambiente como esse. queira. Tá gravando normal aqui? Tá. Beleza? Que esse dia ficou com problema da câmera. Ah, fiquei meio assim. Opa. Aí, beleza? Regressa ao centro de comando. Vamos lá. Eita, mãe, olha lá! Chamaram a gente, hein? A câmera também tá bem legal. Ali. Lá, de novo no mesmo local. Acho que agora a gente vai pra lá, será? tá eu quero ir para casa vai falar que esse povo estranha Beleza agora sim galera vamos correr mais um pouquinho até o helicóptero tá você vai lá no helicóptero vai ter a setinha ah tá o helicóptero aqui da hora da hora da hora da hora da hora da mano caraca é o life after isso aqui velho para por quantos anos então vamos embora tá junto vamos lá partiu normal tá vamos vamos ver a a ambientação do helicóptero na verdade do local não tem ninguém direitos pilotando-se não galera todo é o piloto fantasma aqui é o piloto galera todo é o piloto fantasma aqui é o piloto é o piloto o bosque tá um neboeiro da pega não dá nem para ele poder ver o local direito é o piloto fantasma aqui é o piloto fantasma aqui é o piloto fantasma aqui é o piloto fantasma eu não sei se não tem um problema Essa situação parece ser mais séria desta vez. Mas é óbvio que essa situação parece definitivamente mais séria desta vez. É o Remix Chopper! Nós temos backup! Vamos ter... Ah, garoto! Já vamos chegar, já como? Ah, agora sim, finalmente! Que isso? Aê, garoto! Tô dentro do helicóptero, o que aconteceu? Tá, é... helicóptero, posto avançado... Tá, chegamos aqui, tá graça. Ah, já, já acabou, já? Ah, peraí, 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 peraí. Deixa eu pegar a arma aqui, né, galera? Acho que eu coloquei aqui, ó, a minha arma, marota. Aê, garoto! Toma! Eita, pega! Eita, tô acertando o cara aqui, ó. Ah, garoto! Toma! Bacana, tá? Bacana! Toma! Toma! Morreu, não? Morre lá da frente! Morra! Eita, pega! Morra! Ou! Tá? Beleza? Vamos conversar com o bonitinho manso aqui agora? Que eu gostei, hein? Carrega! Você está finalmente aqui! Onde está todo mundo? É... No cinto, né? Somos só, só esse aí. Ou você está fora da sua mente. Aqui, peça essa bomba de decói. Use-a para atrair os zumbis ordinários. E, garoto, cadê? Habilidades? Desbloquear, hein, galera! Os zumbis estão vindo! Backup! Nós precisamos backup! E agora? Como é que a gente... É... Mantenha... Deixa eu ver ali... Elimine a horda dos zumbis... Deixa eu colocar aqui, tá, galera? Cadê? Eita, nois! Socorro! Ah, pega, mano! Pera aí, galera! Deixa eu ver como é que eu faço a... Não dá tempo, pô, da gente ver a habilidade. Eu vou usar a arma aqui. Depois eu vejo como é que eu faço pra... Ah! Toma! Beleza? Sucesso, hein, galera! Sucesso demais! Pera aí, deixa eu ver ali... Opa! Tomar logo uma mira no meio da fuça aí, né, galera? Deixa eu ver aqui como é que é. É... Roupeiro, habilidades, nível 1, tá? Bomba... Lança uma bomba, tá? Que é atrás... E onde que a gente lança essa bomba aqui, galera? Deixa eu ver aqui, tá? Aqui, ó... A bomba, ela fica aqui embaixo. É o G! Tá, galera? É o G! Beleza! Na próxima a gente já tá esperto. Tem pra eles ir gastar também. Opa! Já queremos uma calça aqui, hein, galera! Beleza! Cadê? Aqui, ó... Mais munição. Vamos... Ah, tem que recarregar a munição. Beleza! Sherry falando. Estou na homestead. Você pode construir sua própria casa de seguro aqui. Venha e me conhece! Eu estou fora de medicina. Eu espero que o Dr. Michael e Sherry possam ter mais. Um monte de gente aqui. Um ponto de ônibus? Um ponto de ônibus? Um ponto de ônibus. Espera aí. Um ponto de ônibus eu vou ter que ficar... Eu vou ter que ir correndo? Tem um ponto de ônibus aqui. Posto avançado. Cadê? Eu vou ter que ir correndo até lá, cadê? Cadê a minha moto? Eu não tinha uma moto, cadê? Caraca! Ai, que... Caramba! Está vendo o pessoal ali do ponto de ônibus ali, galera? Será que... Eu acho que eu já estou gravando já. Acho que já tem no mínimo uma meia hora que eu não cheguei na minha base ainda. Ó, tem uma moto aqui, galera. Eu pensei que no início do vídeo eu já ia estar construindo a base, tá? Praticamente no final do vídeo aí, pelo que eu estou vendo. Ó, chegamos em algum local aqui, hein, velho? Olha, vamos abrir essa porta. Ah, acho que aqui é a nossa base, tá? Finalmente! Chegamos! Salve, Cherry! Parece que o Redwood Outpost queria construir uma nova zona de residencial aqui. Mas eu me pergunto por quanto tempo... Há ainda um monte de ar e equipamento. Então, nós poderíamos poder construir algo. É, agora vamos construir. É isso mesmo, galera. Olha aqui a bancada de construção. Vamos ver... Beleza! Beleza! E vamos colocar ela... O que é que é isso aqui? Pega! Madeira! Ah, tá tudo no chão. Agora a gente vai farmar, né, ó. Peraí F... Para intercalar. O que é que é isso aqui? Beleza! Recolher a madeira ali. Recorrer. Beleza! Esse aqui também. Boa! 180, tá? É... Modo construção. Liberamos ali o modo construção, tá? Deixa eu clicar aqui. Vamos ver como é que funciona. Peraí... Ah, é o F que aperta, tá, galera? Olha aqui, ó. A gente tem que colocar essa bancada... Inferior... Vamos colocar... Pode ser aqui. Colocar ela aqui. Ó a cama ali, galera. Já temos uma caminha já, velho. Foi! Beleza! Dá para a gente estar reciclando também. Como é que a gente fecha isso daqui? Sai! Tá? Vamos construir quatro paredes. Tá, vamos lá. Processar. Beleza! Paredes level 4. Elaborar. Agora a construção aí da nossa base. Tá, galera? Isso aqui pode ser um pouco difícil no início, tá? É... Porém é assim mesmo, né? Depois no... Era aquele mais ou menos no life after isso aqui, pelo que eu tô vendo. Vou colocar as paredes aqui, ó. Tá? Vou colocar aqui. Beleza! Gastou ali a madeira e tudo mais. Coloca aqui. Cadê a porta, né, velho? Como é que eu vou sair daqui de dentro depois? Tô só vendo isso, tá? Ah, tem a porta aqui. Beleza! Vou colocar aqui. Beleza! E... Aqui. Boa! Subiste-se para o level 5, né, galera? Agora vamos lá. Deixa eu ver ali. Armário. Cadê? Vamos vir aqui de novo, cadê? Processar. Aqui. Um armário simples. Vamos elaborar ele aqui, ó. Fechou. Fecha. Colocar aqui de novo, né, galera? F ali pra construir. Vamos colocar o nosso... Nosso pequeno armário aqui do lado da cama. Será que tem vazões aqui, mano? De base? Tá? É... Pelo menos um objeto. Vamos colocar aqui. O que tal? Tem muita coisa que a gente tem aqui, galera. É... Vou colocar... Máximo. Aqui. O que? O que? O que? Equipamento tático. Máximo. Isso aqui guarda, tá, galera? Pra você morrer e não perder. Eu não sei se perde esses bagulho aqui. Eu vou guardar é tudo, tá ligado? Ó. Máximo também. Qualquer coisa a gente pega depois? Madeira. É... Madeira esse negócio pode ficar no inventário. Esse aqui. A gente colocou pra lá. Deixa aqui por enquanto, tá? Essas sofas. Deixa tudo aí. Vamos guardar. Galera, é... É... Gostaria deixar o likezão aí, tá, mano? Pra fortalecer, ó. Coloca o máximo. Beleza? Aqui. Eu vou guardar esse aqui, né, galera? Porque... Às vezes são itens extremamente raros. E vai que eu morra aí, sei lá, né, mano? Eu vou guardando no... Espera aí. Retirar. Vou colocar esse aqui, ó. A placa. Depois a gente ver como é que funcionam esses itens tudo aqui. Beleza? Vou colocar aqui o alto. É... Construir uma parede. O que é esse aqui? O que tá acontecendo? Reparação? O que a gente precisa reparar, galera? Acho que esse aqui, ó. Tá? Acho que é um equipamento tático, galera. Deixa eu pegar... Vamos produzir mais esse aqui, mas acho que eu tenho que pegar esse... O negócio que eu deixei aqui. Cadê? 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 Eu vou fazer o máximo aqui, ó. Retirar, beleza? Deixa aqui por enquanto. Tá? Depois eu faço esse... Esse breguinete aqui. Vamos clicar na bancada? Vamos ver qual que é a próxima missão. Tem que fazer... Uma porta? Tá. Vamos colocar ela aqui, então. Elaborar a porta, né, galera? Aí. Foi. Beleza? E a gente vai colocar a porta. Pode ver que tem... Ah, entendi agora, tá? Isso aqui, ó. É... O desenho da porta, tá? A gente não tem ali a porta em si, né, galera? Ficou aí de uma... Uma portinha aberta, tá vendo? Ih, sucesso! Deixa a outra ali aberta, né? Deixa eu construir. Vamos fazer as missões aqui primeiro, né? Depois a gente se preocupa com essas coisas aqui. Fazer o tutorial primeiro, né? Fazer o tutorial primeiro, né? Beleza? Beleza? Estamos apenas em uma hora certa. A casa de árvore foi uma vez uma olhada. A casa de árvore ainda deveria ser funcional. Para a nossa segurança, É melhor passar a noite na casa de árvore. O vídeo não pode ficar muito longo, não. Comenta aí se vocês gostam... É... De vídeos longos. Caraca, você já subiu? Casa de árvore. Sei lá, como é que... Como é que é isso aqui? Vamos falar com a Charon? Então, isso é o que se parece no interior. Isso até vem com um pôr. Isso é... Você pode cobrar? Nelson disse que há algum ingrediente que podemos usar, né? Beleza? Genial. Isso não sobra muito, mas eu acho que você está sendo modesto. De qualquer forma, você está em cargo do dinheirinho. Certo? Então vamos. Ingressar. Vamos levar os ingredientes, né, galera? Cadê? Aqui, ó. Certo? Subimos para o level 6, galera. Eita nós! Olha aí, ó. Beleza? Carne? Como é que faz esse negócio aqui? Comida desconhecida. Ah, entendi. A gente vai fazer um prato aqui agora. Vamos ver. Então se vai... Vai surgir alguma coisa. Ah, que nem o negócio lá do Life Factor, tá, galera? A gente... É... Depois eu tenho que ver isso daí. Os pratos que vai funcionar. Vamos ver o que vai sair disso daqui. Aí, ó. Tá vendo? Ó, os ingredientes, tá? Dar um aroma... Cherry? Eu não sei o que a gente fez aqui não, tá, galera? Deixa eu... Mas... Mas... Mas deu certo. Ela gostou. Vamos comer. Gostou, galera. Que delícia! Você é melhor cozido que o Kane e o Roman combinado. Mas tem o chefe aqui, ó. Subiu para o level 7, né, mano? Uma bela de uma refeição. Beleza? Ó, não tem que falar com ela de novo aqui? É, pela primeira noite. Que legal! Me lembra de uma cozinha de casa. Como quando eu estava em vacaço com a minha família. De qualquer forma, já que nós não estamos em uma zona segura, nós vamos dar turnos em direção de guarda. Você dorme primeiro. Eu não sou apenas uma garota de perto da porta. Eu sou um membro da squadra Raven. Vem me pegar em quatro horas. Quatro horas. Quatro horas. Tá bom. Então fechou, galera. A gente vai dormir agora. E eu vou finalizando também por aqui, né, mano? Pra não ficar muito longo. E a gente vem aí no próximo vídeo, tá? Beleza? Se assistiu até aqui, cara, considera deixar o likezão pra fortalecer que ajuda demais. Beleza? Ó, tá dormindo ali. Acho que a gente já encontra a Cherry, tá? Ela tá ali fora provavelmente. Beleza, galera? E a gente tem outras coisas pra poder tá fazendo aqui neste incrível jogo. Vou tá analisando aqui também. Tem o farm. Tem a construção da base que a gente chegou agora. Né, mano? Beleza? Então vai ter bastante coisa aí pra gente tá trazendo deste game. Eu espero que você esteja aqui acompanhando, tá? Tamo junto. Deixe seu comentário aí o que você achou sobre esse game até agora. Tá, galera? Um grande abraço. Fui!